Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar com você a minha experiência de usar o suplemento vitamínico mineral Lavitan Hair. Há três meses atrás eu comecei a usar esse produto aqui ó, o Lavitan Hair, suplemento vitamínico mineral. Ele promete fortalecer o cabelo, fortalecer a unha, ele aumenta a imunidade e também rejuvenesce a fibra capilar. Isso daqui diz que é milagroso, que vai ajudar mesmo a você que tá aí com queda no cabelo, que tá desesperado. A última saída, Lavitan Hair. Não é caro, produto você vai conseguir consumir tranquilo. Eu usei durante três meses. Eu tava com meu cabelo caindo muito, meu cabelo ele tava com muita queda. Meu cabelo não crescia, não crescia mesmo. Então eu três meses de uso com o Lavitan Hair consegui ver o resultado. Meu cabelo ele tá muito mais forte, fortaleceu muito a raiz, também cresceu bastante. Já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que o canal eu garanto que você vai se amarrar. Tem várias coisas. O Lavitan Hair, ele auxilia no crescimento, tá? E no fortalecimento do cabelo. Ele fortaleceu muito o meu cabelo. Eu gostei bastante. Ó, tamanho do meu cabelo. Meu cabelo ele cresceu muito. Meu cabelo não era desse tamanho não. Meu cabelo vinha até aqui mais ou menos. Ele tá vendo até aqui, ó. Pra quem não sabe, o cabelo em média vai crescer por mês de um centímetro a um centímetro e meio. Com o Lavitan Hair, o seu cabelo vai crescer um pouco mais. Ele vai também ajudar na queda. Óbvio, se o seu cabelo tá caindo muito, tá com muita queda, você passou química no cabelo, pintou o cabelo, passou guanidina, passou enê, alisante, passa tinta, descolore. Você vai começar a ter o resultado depois do primeiro mês de uso do Lavitan Hair, tá? E você vai conseguir ver o resultado no seu cabelo. Eu vou falar um pouco o que vem na composição, tá? Pra você agora. Vem em cada caixa 30 comprimidos. Vai dar pra você usar durante 30 dias. Você em 30 dias vai conseguir ter o resultado. No final dos 30 dias, você com certeza vai conseguir ver um pouco assim, parando a queda. Mas o aconselhável é pelo menos você usar 3 meses. Porque em 3 meses vai conseguir, com certeza, você ver mesmo a queda parar. E o legal é que você só vai consumir uma cápsula por dia. Eu acordo de manhã cedo, já tomo uma cápsula do e-makeup hair. E você vai ter um resultado muito legal. Eu gostei muito de usar. Vale a pena você conferir se você tá na dúvida em comprar o Lavitan Hair. Vale a pena você comprar. Investir aí, porque é verdade mesmo. Fortalece o cabelo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.